A revista britânica Restaurant apresentou a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. O Dom, comandado pelo chefe brasileiro Alex Atala, subiu três posições e terminou no quarto lugar. Um dos grandes trunfos do restaurante paulista foi apostar em uma nova cozinha brasileira sustentável, baseada nos ingredientes da Amazônia. Atala se disse honrado pelo prêmio e afirmou que o uso desses ingredientes é importante para a cultura do país. A nossa cultura ajuda o nosso país, ajuda uma sociedade, principalmente uma população nativa que precisa dessa mão que a cozinha pode dar, quem sabe até a preservar áreas que estão sendo degradadas, que estão sendo especuladas. Esta edição do prêmio, considerado o Oscar da Gastronomia, escolheu o dinamarquês Noma como o melhor restaurante do mundo. Os espanhóis El Cedjer de Can Roca e Mugaritz estão novamente na segunda e terceira posições da lista, apresentada no The Guildhall de Londres.